A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A sede da Escola de Samba Pito de Ouro foi novamente alvo de criminosos. Conforme informações, foram roubadas de dentro do local, um carrinho de mão e um botijão de gás. A ocorrência foi registrada na delegacia de um polícia de Itapes, que segue investigando o caso. Em setembro do ano passado, a escola já havia sido invadida por criminosos. Na ocasião, uma das portas foi arrombada para a entrada dos indivíduos, que furtaram toda a fiação elétrica do local, além de lâmpadas, reatores e outros objetos. As duas ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Itapes, mas até o momento ninguém foi preso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri